Então, continuando, só vamos para corrigir um probleminha do Eclipse, que a gente tem um problema com a compilação do Eclipse fica avisando que a gente usa uma versão do Java que não é compatível com a versão web que a gente está utilizando. Então, para a gente ativar a compilação do Mave para Java 1.7, nós vamos acrescentar esse plugin dentro do nosso POM. Então, a gente abre o POM e adiciona esse plugin e agora o nosso Eclipse já vai ajudar a gente através do Mave nessa compilação automática para a versão 1.7. Na verdade, é o Mave que vai estar fazendo esse trabalho. Então, colocamos no POM, pode ser em qualquer local. Aqui, normalmente, a gente coloca em cima, acrescentamos esse plugin e a versão 1.7, ele corrige aquele problema. Aí, nós podemos pedir para o Mave rodar, uma construção, um build, por exemplo, clicando para o direito em Mave, ou fazer um clean no Mave, por exemplo. Sim, ou, perdão, Mave, perdão, run, Mave, clear, clean, por exemplo. Aí, ele faz toda a construção do projeto. Então, nós vamos continuar o nosso projeto. Nós carregamos uma lista ontem. Então, se a gente fez aqui, nós colocamos localhost, localhost, o nome do nosso projeto, CJF3 e o formulário. Aí, não está carregado, né? Então, a gente dá um start no Tomcat, dá um start nele e ele carregou a lista para nós. Hoje, nós vamos continuar. Vamos fazer a exclusão, vamos fazer a edição, tá? Daqueles registros. Poxa, eu tenho aqui um usuário, eu quero editar, eu quero excluir, por exemplo. A gente vai continuar fazendo esse trabalho aí. Deixa eu só verificar, parece que deu um problema na hora de carregar o projeto. Ele deu um class not found aqui, viu o scope, ele não achou o scope. Aconteceu algum problema na hora de carregar, ele não achou algumas classes aqui, na hora de dar o start no Tomcat. Vou verificar o que aconteceu com aquela classe lá, que ele não encontrou. Dentro do application, ele não encontrou esse caminho do scope. Deixa eu verificar aqui. Então, eu carreguei aqui o application, né? Ctrl Shift R, application. E vamos verificar aqui o caminho do scope. Então, ele está dizendo que ele não está achando esse cara aqui. Se eu colocar um Ctrl Shift T, ele me procura em qual pacote que está. Então, está certo, né? Ou seja, ele está, ele existe nesse pacote. Então, não tem nenhum erro digitado aqui. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar útil X aqui, por exemplo. Eu alterei. E eu seleciono o pacote completo. Dou um Ctrl Shift T, ele não encontra. Ele diz, não existe essa classe nesse pacote. Está errado. Então, se isso aqui tivesse acontecido, então quer dizer que essa classe não estaria sendo visível para o nosso projeto. Mas, perceba que do jeito que está escrito ali, ele realmente existe. Está nesse diretório aqui. Então, pode ser algum problema de compilação. Como a gente acabou de mexer na compilação, então pode ser que ele não está... Nós estamos enfrentando algum problema de compilação. Vamos verificar. Então, vamos dar uma verificada aqui. Então, o que eu fiz aqui? Nesse caso, não foi necessário acrescentar aquele plugin. Inclusive, porque ele já estava aqui no efetivo, no ponto efetivo. A compilação dele. Então, não foi necessário acrescentar. Se você olhar aqui no ponto efetivo, que é o completo, né? Você pode verificar que ele já tem ali. Cadê o Compile? Não foi necessário adicionar ele. Opa, aqui tem várias... Vários Compiles aqui, né? Aqui, olha só a instalação. Isso aqui são todos os plugins do Eclipse, né? Perdão, do Maven. Olha lá, o Maven Install, Maven Clean. E aqui são várias versões, vários recursos. E tem um aqui que é o de compilação. Tá? Deixa eu só verificar aqui. Ele não estou achando ele aqui dentro. Bom, se ele não está aqui... Aqui, compara. Então, nós já temos aqui o mecanismo de compilação do plugin. Então, não foi necessário adicionar um novo ali, para resolver um probleminha que a gente estava encontrando, né? De configuração do Eclipse. Mas, perceba o seguinte, que após nós compilarmos novamente, pelo Maven aqui, então a gente vem pelo RAM e manda compilar. Deu um clean aqui no Maven. Ele limpou tudo. E aí, ao subir o nosso projeto, novamente, ele já não veio com aquele problema. Subindo ali, tá? Deu certo. Então, vamos continuar. Então, a gente tenta acessar agora e verifica se ele vai rodar. Rodou. Tá? Então, ele está carregando certinho, né? Montou o formulário, montou a tela. Vamos fazer a edição e a exclusão desse registro. Tá? Então, para editar, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos acrescentar uma coluna nova nessa data table com um botãozinho de editar. Quando eu clico no editar, o que nós temos que fazer? Levar os dados desse objeto que foi selecionado para dentro do formulário. Aí, eu pergunto para vocês um detalhe. Este formulário, ele já está vinculado com um objeto. Concorda comigo? Ele já está vinculado com um objeto. Então, nós já temos um usuário BIM. E esse usuário BIM já tem um usuário dentro dele. Então, se eu voltar aqui para o nosso desenho. Olha só. Eu carreguei aqui o desenho que eu tinha feito em algumas aulas anteriores aí. Então, o formulário está aqui, certo? Na verdade, tudo isso aqui é o form. Vamos colocar assim. O painel de campos do usuário. E um outro painel que nós temos a relação de usuários construídos. Então, esses dados de entrada, eles já estão vinculados com uma instância de usuário que está vinculado com um BIM. Então, essa bola de fora, essa externa, essa externa é o nosso usuário BIM. Olha lá. Então, essa externa é o nosso usuário BIM. E esse usuário BIM tem um usuário dentro. Então, olha só. Quando você fala assim, eu quero editar um registro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que selecionar um item desse data table. Um item. Selecionar. Capturar todos os dados desse item. E transformar ele em um objeto. O que a gente precisa é ter a representação desse item em um objeto usuário. Se eu consigo extrair este item selecionado, ou esta linha selecionada, e converter esta linha inteira em um objeto usuário, e setar dentro desse ponteiro aqui, e setar aqui, automaticamente o meu formulário dados de entrada já vai ser atualizado. Porque, por exemplo, se esse usuário aqui... O que acontece com esse usuário vai acontecer com aquele formulário. Se ele tem o nome jão, e o e-mail jão.x.com, se ele tem esses dados... Então, os dados que vão ser refletidos no campo de entrada, são exatamente os mesmos dados que foram definidos nessa instância. Então, ou seja, se a gente consegue editar essa linha, consegue fazer... Clicou no editar, consegue extrair essa linha, transformar em um objeto usuário, e setar nesse usuário que é uma propriedade do usuário BIM, automaticamente esses campos já estão vinculados com essas propriedades. Então, ele já vai exibir. É claro que eu tenho que dar uma atualizada na página. Mas ele já vai estar vinculado. Então, tudo que eu fizer com esse objeto aqui, ele vai representar no banco. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, vamos dizer o seguinte. Só preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o nosso usuário, ctrl-shift-r eu fiz, ctrl-shift-r, ele abre esse open resource. Usuário BIM, se eu venho aqui no usuário BIM, usuário BIM, certo? Está vendo essa instância de usuário? Se eu fizer o seguinte, após ele construir a página, eu fizer isso aqui, usuário. Olha o que vai acontecer. Usuário.setnome.jão, só vou mostrar, vou fazer uma experiência para vocês. Coloquei aqui, olha. O que vocês acham que vai acontecer? Eu falei, olha, vou carregar esse BIM e eu já tenho uma instância de usuário. E esse usuário, eu vou colocar o nome dele de Jão. O que vocês acham que vai acontecer na tela? Ou seja, aquele formulário, no campo nome, ele já vai carregar Jão. Olha só. Aí, carregou Jão. Por quê? Porque ele está vinculado. Tudo que acontece com aquele objeto, acontece com esse formulário. É como se fosse um bind, um vínculo entre eles. Vocês vão ouvir dizer, ele está vinculado. Então, se eu vier aqui, se eu vier aqui internamente, e esse objeto usuário está apontando para um new usuário. Mas, se em qualquer momento do meu código, eu altero esse ponteiro, eu mudei o formulário. Por exemplo, se eu vier aqui, eu vou criar um outro usuário de nada a ver. Ó, usu2 recebe new usuário. Aí, eu falo que o meu usu2.7nome, isso aqui é só uma experiência, tá? 7nome vai ser Maria. E o meu usu2.7nome, 7 e-mail, vai ser maria.htcursos.com E aí, eu faço o seguinte. Eu falo que esse meu ponteiro aqui, ó. Essa minha referência vai ser alterada. Aí, usuário. Usuário. Recebe esse usu2. Recebe esse usu2. Crio um outro objeto e setei. Ou eu posso até fazer mais legal, assim, ó. Set usuário. Eu seto nele esse usu2. O que aconteceu? Quando esse objeto foi criado, ele tinha uma instância que estava construída tudo nula. Mas, em algum momento, nós construímos um outro objeto usuário, uma outra instância, com outros dados, e setamos naquela propriedade usuário. Quando carrega a página, isso vai acontecer. Então, olha só. Se nós alterarmos a referência daquele objeto usuário, então, isso vai, o nosso formulário vai ser alterado. Isso quer dizer que se eu consigo pegar esse registro e setar ele na propriedade usuário, o formulário vai ser atualizado. Se eu conseguir pegar esse outro registro e setar naquele sete usuário, o formulário vai mudar. Entenderam isso? Então, você tem que entender isso. Qualquer objeto usuário que eu setar naquela propriedade, ele vai refletir aqui nesse formulário. E é o que a gente quer. No editar, a gente quer clicar e setar ali dentro. Concorda comigo? É o que nós queremos fazer. Então, como que a gente faz isso? Então, o que a gente quer fazer é pegar o item da linha, em forma de objeto usuário, um registro da linha, no nosso data table, vou até dar um stop aqui para ele ficar quieto, né? E setar aqui dentro. É a única coisa que a gente quer. Quando ele carrega a tela, ele carrega, ele dá um new usuário e está tudo em branco. Por quê? Porque as propriedades estão nulas. O nome está nulo, o e-mail está nulo, a senha está nulo. Então, o formulário carrega branquinho ali. Está tudo nulo. Agora, a partir do momento que eu pegar uma instância de usuário com dados preenchidos e setar nessa propriedade, aquele formulário vai ser, vai receber o reflexo, porque tudo está vinculado com essa instância. Tudo. Então, o que nós temos que fazer? Nós podemos usar esse próprio método aqui, sete usuários. Concorda comigo? Quando clicou naquela linha, eu posso chamar os sete usuários. Para isso, nós temos um jeito de setar. Vamos só verificar aqui isso no material que eu já coloquei para vocês. Mas, nós temos um jeito. Então, nós temos um jeito, um jeito interessante de fazer isso, que é através de uma propriedade chamada setProperty. Eu estou usando aqui o excluir aqui, só para poder ver para vocês, só para mostrar qual que é o comando. Mas, na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma coluna, uma coluna nova, colocar um botão, nesse caso que está o de exclusão, mas nós vamos fazer uma alteração. Colocar um botão e, ao clicar nesse botão, nós queremos setar uma propriedade. Nós queremos setar uma propriedade. É o que nós queremos fazer. Olha lá. SetPropertyActionList. É o que a gente quer fazer. Aí, nós vamos decidir qual vai ser a propriedade que nós queremos setar. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, mais para frente, eu coloquei para vocês o alteração. Olha lá. O editar. Então, a gente coloca assim, olha. Um botão chamado editar. E aqui eu coloco setPropertyActionListener, dizendo quem que eu quero setar. Eu quero setar nesta propriedade do usuário do meu link. Eu quero setar nela. Quando eu falo que é o target, é o alvo. O target é o alvo, o destino. Eu quero setar nesta propriedade. Mas o que eu quero setar nela? O que eu quero colocar nesta propriedade? Ah, eu quero colocar o usuário que está sendo exibido no momento. Esse usuário aqui, a gente definiu ele lá no DataTable. Então, quando a gente criou aqui o DataTable, olha só. Se a gente observar aqui o FRM usuário, nós criamos o DataTable aqui. Aqui é o quesito. A gente falou, o nome da variável que vai representar os objetos do DataTable se chama usuário. Então, exatamente, exatamente este usuário que nós vamos setar no botão. Olha só. Aqui é o seguinte. Nós vamos escrever uma nova coluna chamada Action. Uma nova coluna. Então, para escrever uma coluna, a mesma coisa, né? D-Colon. Barra D-Colon. E vamos colocar o nome dela de Azure. Ação. Ação. Próximo. Vamos colocar aqui um botão. Um Command Button. E vamos colocar uma propriedade nesse botão. Se chama ícone. Qual é o ícone que nós queremos exibir nesse botão? Já existem vários tipos de ícones padrões, tá? Um deles é o Pencil. A gente está colocando ali o lapizinho do editar. Então, nós colocamos ali o Pencil, que é aquele lapizinho do lado ali que fica para a gente fazer uma correção, uma edição, né? Então, nós colocamos aqui também a opção de título. A gente põe aqui, ó. Editar. Nós queremos, né? Ao passar o mouse ali, ele vai ficar editar. Porque esse botão, ele não vai ter um texto. Porque é uma imagem. Ele é gráfico. E entre esse botão, nós vamos colocar um outro, um outro componente, que é o componente que vai definir qual propriedade do usuário BIM que nós vamos setar. Então, ao pressionar esse botão, qual vai ser a propriedade do BIM que ele vai setar, do Menage BIM, entende? Aí, nós vamos colocar aí, o que a gente viu no nosso Step by Step ali. Set Property Action Listener. Então, este carinha vai fazer isso. Depois, nós vamos configurar essas outras propriedades aqui, tá? Immediate, Process, Update. Nós vamos com calma. Primeiro, a gente vai só configurar, colocar os componentes. Colocar os componentes para a gente entender. Então, esse Set Property Action Listener é um componente do prefixo F, daquele namespace que nós definimos. Ele não é do Prime em si, mas é do JSCF Core, do núcleo ali. Então, a gente coloca Set Property. Eu quero setar a propriedade. Quer dizer que ele vai chamar o método Set do nosso usuário BIM. Set Usuário. Ah, então automaticamente ele vai chamar, olha só, propriedade Set, o método Set. Set Property. Ah, então eu vou chamar o Set Usuário. Certo? Então, eu tenho que definir. Então, a gente coloca ali Set Property. Quando coloca Set Property, ele já completa para você automaticamente. E ele define qual vai ser o destino, o alvo, o target e o value, é o que nós queremos setar. Então, ele já coloca as duas propriedades mínimas que você precisa definir quando vai chamar o método Set. Primeiro, é em quem você quer setar, que é isso daqui. E segundo, o que você vai setar, o que você vai definir. Então, no alvo, a gente coloca a propriedade, né? Então, Usuário BIM, a propriedade que nós queremos setar, que é Usuário. Usuário, queremos dar um Set nesse Usuário. Mas, o que eu vou colocar nesse Usuário? Quem, aqui nesse momento, é para mim a instância do Usuário? Presta bem atenção aqui, gente, nesse momento. Esse Usuário, nós definimos aqui no DataTable, para cada linha, para cada linha do meu DataTable, esse Usuário é uma variável diferente. Para a linha 1, esse Usuário é o primeiro item da lista. Para a linha 2, esse Usuário é o segundo item da lista. Para a linha 3, esse Usuário é o terceiro item da lista. Para a linha 4, esse Usuário é o quarto item da minha lista. Então, esse Usuário é dinâmico, ele não é um Usuário. Ele representa cada Usuário. Cada Usuário. Então, por isso que a gente coloca aqui, de cada Usuário, eu vou mostrar o ID. De cada Usuário, eu vou mostrar o nome. De cada Usuário, eu vou mostrar o e-mail. De cada Usuário, eu vou setar um valor diferente naquela propriedade, a hora que eu editar. Ou seja, na linha 1, quando ele clicar no botão, ele vai setar naquela propriedade o objeto usuário da linha 1. Na linha 2, quando eu clicar no editar, ele vai setar o objeto usuário da linha 2. Então, aqui eu coloco a referência. Então, se essa variável aqui em cima fosse chamada X, essa var fosse X, então aqui ele seria X também. Aqui eu coloquei Expression Language, porque aqui nós estamos acessando a referência do objeto. Aqui nós estamos declarando o identificador daquele objeto. Aqui está declarando. Então, aqui não vai linguagem de expressão. Não vai isso aqui. Eu estou declarando ele. Eu estou dando um nome para ele. Agora, aqui não. Aqui eu já estou acessando ele e já estou extraindo uma informação dele, um dado dele. Então, eu já preciso de linguagem de expressão para isso. Então, aqui nós estamos definindo o usuário do momento, que corresponde àquela linha, àquele registro, que vai ser definido no set usuário ao clicar aqui. Após dar um set nesse usuário, o que nós queremos fazer? Então, esse botão, o comando de botão, nós vamos fazer um update no formulário. A gente quer que ele atualize o formulário inteirinho, porque daí ele vai mostrar os dados para nós. Vamos testar. Então, se a gente abrir aqui, carregar nessa página. Primeira coisa, vamos dar um start no nosso tonka. No nosso bichinho aqui. Deu start nele. Deu certo? E aí, você fala, poxa, mas preparar um formulário para editar é realmente só isso? É só isso. Você viu? Eu falei para vocês, o mais difícil é só configurar tudo, entender a estrutura. Mas essa parte fica tudo bem tranquila lá. Setou. Deixa eu pôr o José aqui. Olha lá, José. Acabou. Então, nunca foi tão fácil setar os dados de um registro, de um item, de uma tabela, dentro de campos de entrada. Setamos ali. E já está resolvido. Quer dizer que se eu alterar aqui esse registro número 3 aqui, Vimerson, para, por exemplo, Maria. Maria, Maria da Silva. Será que isso dá certo? Será? Eu salvei. Olha quanto registro que eu tenho aqui. Mas nós estamos falando registro 3. Olha o que aconteceu com o registro 3. O registro 3, é claro que ele foi para o final. Mas olha o que aconteceu. Ele alterou. Será que ele alterou só na memória ou ele alterou no banco mesmo? Eu vou recarregar aqui para fazer um teste. Está tudo bagunçado aqui porque não está ordenado, né? Então, vamos verificar aqui. Olha, parece que eu dei F5 aqui. Será que isso tem alguma coisa a ver? Vamos para o elefante azul? Vamos para o elefante azul? O PGI de mim. Você vai lá, você vai até... Ai, o que eu vou sentir nesse negócio? Bom... Vamos lá aqui no PGI de mim. Coloca ali no... Cadê o 3? O 3 alterou. Pô, então já funcionou. Então quer dizer que o meu formulário de cadastro, ele já está funcionando. Para editar, para inserir novo. Então ficou simples. Já está redondo ali. Já está funcionando. Agora vamos fazer a exclusão? Você vai copiar aqui e lá, né? Vocês querem copiar? Não, não. Já é o mesmo. Então tá. Então vamos copiar. Agora no próximo nós vamos acrescentar a exclusão. Então a exclusão vai ser um botãozinho vizinho do edição. Então a gente pode até colocar ali antes. Colocar ali antes. Então a lógica é a mesma. A gente vai lá e cria um outro botãozinho. P, né? Command button. Colocamos ele ali. Vamos colocar um ícone para ele. Aí você fala, bom, qual vai ser o ícone dele? Qual que é? Não é pence, é o quê? Não, é uma lixeirinha? Então como escreve aqui? Aí, pronto. Uma lixeirinha. Colocamos um íconezinho aqui de lixeira. Beleza. O título do botão é tipo assim. O que que vai ser esse título? Olha só. Vamos aqui na página. Vamos dar uma olhada. Você passa um nózinho em cima dele e olha o que acontece. Está vendo? Editar, ó. Editar. Está vendo? Você clica e ele fala o que que é. Editar. Está vendo? A mesma coisa vai ser aqui. O título vai ser. Bom, quando passar o mouse sobre ele, o título vai ser excluir. Agora, olha só. A regra do botão de exclusão. Como vocês acham que tem que ser? Por exemplo, quando ele clica no botão excluir, o que que ele tem que fazer? Vai ser um pop-up para ele questionar se ele quiser excluir, né? Isso. Tem que aparecer um pop-up para questionar se ele, né? Uma janelinha dizendo, ó. Você quer excluir sim ou não? Beleza. Essa é uma... É a primeira coisa a fazer. Se ele clicar no sim, agora vamos para a lógica dos objetos. Por exemplo, quando ele clica no botão excluir, o que que a gente pode fazer? A gente pode usar esse mesmo objeto usuário. Por exemplo, esse formulário, ele está vinculado com uma instância de um objeto usuário, certo? Nós podemos utilizar a mesma propriedade usuário para setar qual objeto eu quero excluir. Sim ou não? É tipo assim. Para salvar, eu utilizo esse objeto. Certo? Basta... Esse objeto já resolve para mim o problema de salvar. Então, se eu quiser cadastrar, eu crio essa propriedade, nessa propriedade usuário, e eu coloco esses dados aqui e salvo. E para eu excluir? Tem que buscar para ele primeiro, para poder trazer o objeto que você está... É... Tudo bem. Mas assim, nós estamos querendo dizer o seguinte. Quando ele clicar no botãozinho aqui do data table, ele vai ter que setar esse objeto, ou seja, em alguém. Em quem? Nós podemos. Alguns gostam, né? Preferem. E falam, não, eu posso criar uma propriedade, uma outra propriedade chamada usuário a remover. Que não vai ser esse usuário aqui. Tipo assim, deixa uma propriedade só para o usuário de cadastro, e deixa uma outra propriedade só para o usuário de remoção. Pode ser. Ou fala, não, eu quero usar a mesma propriedade. Sempre vai ser na mesma propriedade. Se eu setar para a exclusão, ele seta nessa propriedade e exclui. Também dá certo. Também dá para fazer. Então, por exemplo, a gente poderia dizer, ó... Ao clicar no botão excluir, nós também queremos setar, por exemplo... Nós podemos fazer, ó... Ao clicar no botão excluir, nós também... Vou até fazer uma barrinha aqui, ó... Esse barra, tá vendo? Esse barra set, muito gigante. Vem aqui, põe a barrinha no final, no fechamento e já era. Tá lá, bonitinho. Acho que é mais limpo. Olha só. Ao clicar no botão excluir, ele seta primeiro. Por que ele precisa setar? Ele precisa setar para depois fazer o quê? Executar o método de exclusão. Primeiro ele seta a propriedade e depois ele vai realizar o método de exclusão. Agora, em que momento que ele vai chamar o método de exclusão? Que ele vai, de fato, falar, beleza. Clicou no botão, ele seta. Colocou na propriedade. Beleza, tá ali. Pronto. Mas, em que momento que ele vai fazer bom? Agora, eu vou chamar o método para excluir. É outra coisa. Uma coisa é o set da propriedade. A outra coisa é o método que vai realmente fazer a exclusão. Então, nós temos que ter um método aqui no BIM. Um método aqui no BIM. Que é o vizinho do salvar aqui, ó. Nós temos que ter um método. Public void. Excluir. Excluir. Um método excluir. Que vai chamar o exclusão de quem? Do nosso usuário service. O nosso usuário service, ele vai ter isso aqui, ó. Deixa eu dar um stop aqui no tom quieto, ele vai ficar quieto. Usuário service. Cadê o novo excluir do usuário service? Não tem. Devia ter, né? O DAW eu sei que tem, mas o service não tem. Mas tudo bem, eu passo ele aqui, ó. Como se ele tivesse, ó. Tá vendo? Eu passo como se ele tivesse, ó. Tem que ter um excluir, não tem nele? Aí eu faço aqui, ó. Olha só. Eu faço de conta que ele já tem. Aí eu venho aqui e faço aqui, ó. A lâmpada mágica, ela resolve esse problema. Vem aqui. Cria o método excluir esperando o usuário comprar. Pronto. Criamos um cara no service. Que tem exclusão. Assim como o cadastro, né? E aí se tiver alguma regra pra exclusão, alguma verificação antes, qualquer coisa, é aqui que a gente faz. Toda regra de exclusão tá aqui. Se não tem regra nenhuma, é só chegar a excluir. Então é só colocar isso aqui, ó. Só chama o DAW. Né? Nosso usuário DAW. Ponto. Excluir. Um rebatendo pro outro. Um passando a bola pro outro. E acabou. Então ficou assim, ó. Repetindo. O nosso usuário BIM, ele não pega como parâmetro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a propriedade do usuário e setar ali. Entenderam? Então, no BIM, o que ele vai pegar? É um método excluir sem parâmetro. No método aqui, ó. Sem parâmetro. Ele vai chamar o usuário service, como é de excluir, passando a propriedade. Por que ele tá passando a propriedade? Porque essa propriedade representa um usuário que tá vinculado com uma linha. Ou seja, quando a gente clica aqui, ó. Clicou no excluir, ele vai setar naquela propriedade do usuário. Quem a gente quer excluir? Vai setar aqui. Cadê? No BIM. Setou aqui? Quem eu quero excluir? Setou aqui? Beleza. Então, eu não preciso ter ele como parâmetro de entrada, porque eu setei na propriedade. E chamei o usuário service, mandei ele excluir. O usuário service, se tiver qualquer regra pra exclusão, tipo assim, ah, pra excluir, primeiro tem que verificar tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que buscar não sei quem. Qualquer regra que tiver, é aqui que é feito. Finalizou a regra, passou por todas as regras, então vai lá no banco e pum. A última coisa que acontece é ir no banco excluir, que é o nosso dado. Então, o BIM passa por serve, serve, passa por down e a coisa aconteceu. Nesse caso, não tem regra nenhuma, só um chama o outro e acabou. Então, beleza. Agora, o nosso excluir ainda não exclui. O próximo passo agora é fazer o quê? É fazer ele chamar uma janela de confirmação. Aí, a janela de confirmação chama aquele método de exclusão. O método de exclusão está aqui, ó. Esse método de exclusão, só que em momento algum a gente chamou ele. A gente só pediu pra ele setar na propriedade, ele setou, acabou. Agora, nós temos que, depois que ele seta, o que nós temos que fazer? Chama a exclusão. Então, são dois métodos. Um pelo seto de propriedade e o outro da exclusão, a gente vai chamar pela janela de confirmação. A janela de confirmação chama essa exclusão, que é a última coisa que acontece. Clicou no botão, setou na propriedade. Chama a janela de confirma. Tem certeza? Tem. Beleza, chama o excluir. Entenderam? A lógica, os patos. Então, vamos criar. Então, a gente vai pegar aqui no nosso step by step. Opa. A janela de confirmação. Então, nós vamos colocar o confirm. E o confirm é um componente, né? Confirm da E-Log. E colocamos ali um comando, botão dentro dele, com a opção de sim. E um comando, botão com a opção de não. Ou seja, se ele clicar no sim, o que vai acontecer? Ele vai, action listing, ele vai executar o método que a gente acabou de criar, que é o excluir. Esse onClick, é o que? Ele fala assim, bom, depois que ele invocou o método, eu quero ocultar essa caixinha de diálogo. Nós queremos ocultar ela. Então, fica assim, ó. Confirmação.id. Oculto. Quem que é confirmação? É o componente que nós acabamos de criar, chamado confirmação. Ele tem um ID. Então, ele fala assim, ó. Eu tenho um botão. Quando eu clico no botão de faz, eu tenho que fazer e depois ele oculta. E depois que ele terminou a exclusão, eu recarrega o formulário. Porque eu quero que ele atualize a minha lista. Com menos aquele item. Com menos aquele item. Se ele clicou no não, ele simplesmente oculta a confirmação. Ele não chama. Então, a diferença do botão sim para o botão não, é que o sim, ele tem um action listener vinculado com o método de ação. A ação que ele vai executar, que é excluir. E após isso, ele oculta. E atualiza o formulário. E o botão não, ele simplesmente oculta o formulário. Ocupa o próprio componente. Então, o que ele tem que configurar aqui do confirmação é o seguinte, ó. With var, ou seja, é o nome do objeto. É a variável de referência do objeto. É o que nós vamos utilizar depois para dar o ID, para esconder ele. Mensagem. Tem certeza? O header dele aqui, o reader dele, perdão. É o que? É uma mensagem que vai aparecer dentro da... Dentro do aviso ali. Ou seja, na cabeça dele, naquela barra superior. O tipo que ele é. Tipo alerta, mensagem alerta. Ele é closeable, ele pode ser fechado. Tem um botãozinho X ali, por exemplo, já pode. Ele pode ser fechado. Tipo assim, se o usuário clicar no não, ou fechar a janelinha, nada mesmo. Os dois, né? Vai fechar. E o botão é um botão mesmo, que a gente já conhece. Então, vamos configurar o action list ali dele. Então, vamos configurar ali. Vamos criar ele por lá de fora, do datatable. O comando confirm da e-log. E vamos colocar dois botões dentro dele. Um botão de sim. Olha como vai ficar. A gente põe aqui um botão, o sim. E um botão, o não. O botão, o sim. A gente põe até o título aqui, né? Até um valorzinho aqui, a gente pode colocar nele. Até um botãozinho aqui. A gente coloca assim. Valor. Sim. E o outro? Valor. Não. Pronto. Ficou assim, né? E já vamos colocar aqui o... A variável dele, que vai ser confirmação. Confirmação. Opa. Confirmação. Ao clicar no sim, ó. OnClick. Isso aqui é um evento. OnClick. Eu vou falar aqui o meu confirmação. Vai ser ocultado. E no outro? Mesma coisa. OnClick. Confirmação. A diferença do sim e do não, é que o sim, ele vai chamar o método que a gente quer executar. Então, nós vamos ter uma ação nele. Um action listener. E nós vamos colocar ali. Qual vai ser a ação? Ele vai executar o excluir. De quem? Do nosso usuário bin. Usuário bin. Usuário bin. Usuário bin. Excluir. Mas aí eu pergunto a vocês. Mas o método usuário excluir do usuário bin, ele já vai saber quem é que vai excluir? Já. Por quê? Quem que definiu? Em cima lá foi setado. Em cima foi setado. É isso aí. Se em cima a gente setou, quando ele... Se a gente clicar no sim, ele vai invocar o método excluir. Se a gente clicar no não, ele não vai invocar o método excluir. Mas a propriedade já está setada. Já está setada. Após excluir, nós queremos fazer um update no nosso formulário. Esse processo, ele define quem que vai ser processado. Porque quando eu clicar nesse botão, sim, eu não quero processar todo o meu formulário. Porque senão vai entrar em processamento todo o meu formulário. Inteirinho. Eu não quero processar o formulário inteiro. Então eu quero processar apenas aquele pedaço, aquela parte do código. Apenas o botão. Então eu falo assim, eu processo apenas este componente. Não precisa processar todo o formulário. Porque se esse formulário seu, por exemplo, tem regras de validação, um monte de regras, então tudo isso vai ser processado. Então não precisa. Foi só ele. Ele mesmo. Então ficou assim. Vou quebrar aqui, para ficar mais fácil. Então o sim ficou assim. Ó, o sim ficou assim. E o não ficou assim. Só que, em que momento a gente falou que essa caixinha de diálogo, com esses dois botões, vai ser acionada? Em que momento a gente falou isso? Se nós olharmos aqui, ele está lá bonitinho. Claro, nem configuramos ainda a mensagem e tal, os detalhes dele. Mas em que momento que ele vai ser acionado? lá no botão excluir, a gente colocou um evento ou um complete. Ao terminar, ao completar essa ação de setar o usuário, aqui a gente colocou um outro objeto, usuário excluir. No nosso caso, quem está usando o mesmo? Usuário. Ele falou, ao você terminar de fazer o que você tem que fazer, você vai lá e manda aparecer a janelinha de confirmação. Ou seja, seta a propriedade primeiro e depois mostra a janelinha de confirmação. Então, ficou assim, olha o botãozinho ali, faltou só isso aqui, no botão excluir, cadê ele? Aqui, olha o botão excluir. Faltou só isso aqui, ao completar, ao completar, que é a função sua, você vai lá no confirmação, e exibe ele para a gente, mostra ela, ou seja, terminou de fazer o set, mostra esse componente para nós, aí esse componente vai aparecer. É o show, o show mostra o componente e o hide esconde o componente, oculta ele. Então, show e hide. Quem que dá o show no componente, confirmação, o próprio botão excluir. Deixa eu pôr aqui a mensagem para ele ficar bonitinho aqui, né? tem certeza? Vou fazer assim, vou quebrar também, vou quebrar as propriedades aqui, para ficar mais fácil da gente acabar tudo aqui. Tem certeza mesmo? Tem certeza que deseja excluir? Tem certeza mesmo? você sabe mesmo o que você está fazendo? Aí tem lá o alert, o severity, que é o tipo dele. Aí vamos pôr alert, a mensagem de alerta. Certo? Essa janelinha pode ser fechada? Pode. Então, a gente põe aqui, pode ser fechada. E assim sucessivamente, nossa, tem inúmeras propriedades, que a gente pode estar explodindo aí. Com isso, nós podemos dar o start aqui, e vamos verificar aqui. Clicou? Tem certeza que deseja excluir? Não. Clicou de novo? Fecha. Clicou de novo? Sim. Ué. Mas ele excluiu? Deixa eu ver. Não excluiu. Vamos de novo no 4. Ó, perdão. Excluí. Cliquei de novo aqui no 5. Excluí. Não fez nada. Mando carregar. Ele continua lá. Ele não está excluindo? Será que ele não está excluindo mesmo? Ele também não. Existe uma coisa importante a fazer. A gente viu que não gravou. E a coisa importante é olhar no console. Então, ao olhar aqui, nós nos deponamos com a seguinte situação. Ao tentar excluir. Quer dizer que ele tentou chamar o método. Ele tentou chamar o método para a exclusão. Só que, ó, removeu um detache. Um detache. Então, o que é esse detache? Teste. E falou, ó, você removeu um cara que... Ele não está no contexto do nosso Entity Manager. Agora, olha só. Presta atenção. Presta bem atenção aqui. Presta bem atenção aqui. Vou criar um novo quadro aqui também. Um quadro. Deixa eu apagar a luz. Vou criar uma luz nova aqui. Olha só. Aqui está o meu Entity Manager. Está vendo? Esse Entity Manager. Presta atenção nisso aqui, tá? Entity Manager. Está aqui o Entity Manager. Quando você vem aqui e fala assim, bom, vou criar um novo objeto. New usuário. Quando você faz isso, eu pergunto para vocês. O nosso Entity Manager conhece esse cara? Eu já expliquei isso para vocês? Já. Já expliquei, não expliquei? Mas eu vou fazer uma revisão. Esse nosso Entity Manager não conhece esse objeto usuário. Então, ele está no estado new. Ou seja, eu não sei quem que é esse cara. Eu não sei quem é esse cara. Só que, vamos imaginar o seguinte. Esse Entity Manager foi ele que deu para nós esse objeto usuário. Você pediu aqui na tela, por exemplo, uma lista de usuário. Olha só. Você pediu uma lista de usuário. Você foi lá e carregou na tela uma lista de usuário. Ele colocou, por exemplo, dois usuários na tela. Só que quem que deu para você as instâncias desse usuário foi o próprio Entity Manager. Então, ele que te deu esses dois objetos usuários para imprimir. Você pediu para o banco, fez uma busca e carregou os objetos usuários e mostrou na tela. Então, quer dizer que um dia esse objeto existiu aqui dentro. Ele existiu aqui dentro. E quando ele estava aqui dentro, ele estava anexado. A testa. Ou seja. Certo? Ele estava vinculado com esse Entity Manager. E chegou o momento que ele saiu do contexto do Entity Manager. Então, ele mudou de estado. Isso aqui aconteceu com ele. Então, em um momento ele estava anexado. E no outro momento ele estava desanexado. Quando ele fala que o nosso objeto está detached, ele está dizendo o quê? Que ele já existiu ali dentro. E agora ele saiu do contexto. E para ele, para a gente conseguir remover esse objeto, que está fora do controle do nosso Entity Manager, nós temos que dar, chamar ele de novo, para dentro do contexto do Entity Manager. Uma forma de fazer isso, é uma busca pelo ID. Então, esse objeto, ele tem um ID. Ele tem um ID. ID, por exemplo, igual a 10. Quando você manda, fazer um, quando você faz um Entity Manager.find, em um objeto desse, que tem um ID, você passa um ID, manda fazer um find, manda buscar. Então, ele coloca novamente esse objeto no controle do Entity Manager. Aí nós podemos excluir. Ele está dizendo assim, você está me mandando excluir um objeto que eu já descartei. Ele já existiu aqui, mas agora ele não está vinculado. Ele está na salinha de espera do lado. Entendeu? Então, para isso, você está tentando remover uma instância que já está desanexada. Desanexada. Então, se ele está desanexado, então, no nosso método de exclusão aqui, no nosso DAO, está vendo o nosso DAO? Ele tem um excluir. A gente pode fazer aqui dentro mesmo. Toda vez antes de excluir, eu posso mandar buscar para o ID. Seria uma técnica antes de executar o remover. Ou, está vendo? Eu posso vir aqui e fazer assim. Dizer que esse meu usuário recebe buscar por ID o meu usuário que está vendo como parâmetro .getId Olha, eu venho aqui e falo busca por ID ou seja, está chegando um usuário para mim. Eu pego o ID dele busco uma instância que já está anexada e certo nele mesmo para remover. Ou poderia fazer mais didático assim. Vai ficar mais didático, senão pode dar um nó na cabeça dos colegas. A gente faz assim. Eu pego por ID. Eu criei um outro objeto temporário aqui. Usuário. Usuário. Remover. Ou usuário. Excluir. Usuário. Excluir. Aí eu venho aqui e mando ele. Usuário. Entrou um usuário aqui. Eu fui lá e busquei pelo ID dele e me retornou uma instância dele mesmo só que agora anexado. Peguei essa instância e mandei excluir. Então isso aqui teoricamente resolve aquele problema. Vamos fazer um teste. Vamos testar aqui. Vamos no meu 8 aqui. Excluir sim. Não atualizou tela nem nada. Vamos no banco de dados. Vamos ver o 8 aqui. Vou atualizar. O 8 sumiu. Então a parte da camada de persistência ele está fazendo. Ele está só na tela que ele não está recarregando. Mas ele já atualizou no banco. O banco está funcionando. Então se eu voltar aqui novamente é se eu mandar excluir isso aqui vai dar pau né mas não lá. No 9. Eu excluí volto no banco de dados atualizo o 9 já não está lá. Então Não. A gente precisa assim após excluir fazer algo para ele então para ele recarregar a tela. Entendeu? Aí já é uma é um update que ele tem que fazer. Então a gente por exemplo vou dar uma olhadinha aqui 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 cadê o botão de exclusão? Esse botão seta e chama a caixa de alho após o botão clicar no sim ele manda fazer um update no fórmula e ele realmente recarrega no banco só que tem um detalhe após a exclusão eu tenho que atualizar a lista a lista que o grid está vinculado perdão que o data tape está vinculado a nossa lista está atualizada? A gente mandou atualizar a lista? É ele excluiu mas em momento algum eu falei assim atualiza a lista por exemplo então será que se eu viesse aqui no usuário está vendo esse cara aqui atualiza a lista? quando eu salvei o que eu fiz? Eu fui lá atualizei minha lista fui lá no banco de dados busquei de novo e atualizei atualizei minha lista certo? E quando eu excluí depois que eu excluí eu mandei atualizar minha lista eu mandei fazer isso aqui depois inclusive a gente pode até criar um método para atualizar essa lista porque está ficando repetido eu mandei atualizar a lista eu até mandei atualizar a tela mas a tela está carregando a lista que já estava na memória não é? eu mandei buscar de novo a lista então será que se eu fizer isso aqui e resolve? se eu chegar aqui e falar bom deixa eu carregar aqui a tela primeiro já carregou sem algumas coisas vou pegar esse 12 aqui excluir sim opa desapareceu aconteceu uma mágica aqui ó começou a desaparecer começou a sumir por que que sumiu? porque nós estamos atualizando a tela fazendo update mas isso também nós atualizamos a lista que é o mais importante não adianta eu atualizar a tela com a lista velha eu estava atualizando a tela com a lista velha agora estou atualizando a tela com a lista nova está sumindo todo mundo olha está sumindo todo mundo vou deixar só um pouquinho de registro olha só começou a desaparecer pronto começou a desaparecer era só isso que faltava ok? ok?